Fala galera, mais uma vez aqui no programa por aí com o Jota Cachorrão, muito legal levar para vocês tudo sobre duas rodas e hoje é na terra, é no barro, galera do motocross, trouxe minha moto aqui em exposição para a galera da minha cidade, vim conhecer porque o evento é aqui na minha cidade, em Indaiatuba, eu estou muito feliz por isso, até porque acordei cedo com 15 minutinhos de antecedência e já estava aqui no lugar onde está acontecendo tudo do esporte de motocross, hoje é um dia muito especial porque já tem quase 4 anos que não há uma etapa de motocross aqui em Indaiatuba, e é uma pista maravilhosa, uma pista que todos os pilotos adoram acelerar, tomando por base disso o número de inscrições foi recorde, exatamente 580 inscritos, só na categoria MX1 mais de 38 pilotos, isso é uma façanha muito grande para os tempos atuais aí que o país está vivendo, mas é muito legal, e o mais importante é a primeira Copa Brasil de motocross, e com certeza vai vir outras etapas aqui no decorrer do ano, esse esporte tem muita força também, está voltando a ser aquele motocross como a gente sempre pensava, lugar sempre cheio, o público prestigiando, área de alimentação grande que a gente pode contar hoje aqui com inúmeros food trucks para acomodar as pessoas, o pessoal de casa sai de casa e quer uma certa comodidade, e aqui eles vão encontrar isso daí. Está aqui comigo o Wellington Valadares, agora na praia dele, geralmente a gente está em evento de premiação à noite, em festa, mas hoje o cara está correndo para cima e para baixo aqui, conseguimos 5 minutinhos para fazer uma entrevista com o cara que é fera do motocross, e é o chefe da equipe na motocross Honda Brasil. Pessoal, com vocês, o Wellington Valadares. Wellington, fala para nós dessa etapa, desse evento, desse final de semana que é muito show. Essa Copa é a primeira etapa da Copa Brasil, vão ser disputadas em duas etapas, a segunda etapa vai ser em Santa Catarina, Florianópolis, isso aí foi uma ideia que a gente está há bastante tempo de fazer uma prova, uma área de alimentação muito grande com os food trucks, expositores, vários patrocinadores, inclusive patrocinadores da cidade, que é a Cobreca, Ligurim, além da Honda. Então, deu certo, os pilotos prestigiou em massa, veio 500 pilotos, recordes de piloto, recordes na MX1, 38 pilotos, então a gente está bem feliz. E o mais importante, faz quase 4 anos, 5 anos, que não tem nenhuma prova aqui em Indatuba, Indatuba é minha cidade, nossa, a gente torce tanto por esse esporte, e já teve inúmeros eventos aqui no motocross, e o Wellington está resgatando isso, né Wellington? Vão trazer mais eventos para Indatuba ou não? É, a gente está aí com o apoio total da Prefeitura, né, estamos com o apoio também do deputado estadual Rogério Nogueira, e já me garantiu que ano que vem tem mais. Pessoal, vocês aí em casa, venham para cá, nas próximas etapas, o evento hoje está lotado, como o Wellington mesmo falou, mais de 580 inscritos na MX1, que é a principal categoria, mais de 38 pilotos, isso é muito legal, muito legal para duas rodas, e o cachorrão, tudo que está envolvido em duas rodas, cachorrão assina embaixo e apoia. Está aqui do meu lado, Leonardo Almeida, ele é aqui do Centro Educacional de Trânsito, Ronda, aqui na minha cidade, em Indatuba, ele desenvolve um trabalho magnífico, e hoje veio o motocross aqui para virar de pernas por ar, colocamos o food truck, montamos as barracas, um monte de moto aí espalhada, é isso aí, né, Leonardo, viramos de ponta cabeça o negócio aqui. Olha, ainda bem, fazem duas semanas que a gente está preparando a unidade para esse evento, a gente não está acostumado com isso, mas a equipe inteira se dedicou, ontem teve a etapa do Paulista, hoje é a etapa do Brasileiro, mais de 500 motocicletas, imagina que aqui deve ter umas 2 mil pessoas, mas é uma grande satisfação ver que a gente se preparou, e o pessoal está curtindo bastante a organização do evento. O Leonardo, ele desenvolve um negócio muito legal aqui, no sistema educacional. Fale um pouco para a gente, Leonardo, tudo que é feito aqui no Centro de Treinamento Ronda. Bom, hoje a gente ministra palestras, cursos de pilotagem gratuitos, aqui na unidade de Indaiatuba, temos uma unidade em Recife, temos uma unidade em Manaus, curso de técnicas de pilotagem fundamentais, motos pequenas, avançado com motocicletas maiores, off-road, scooter, curso para mulheres, atividade para crianças, enfim, se você tiver a oportunidade de participar, não perca, porque é muito legal, e você vai aprender muitas técnicas de motocicleta que você acredita que sabe, mas aqui a gente dá uma apimentada legal para você. Está aqui junto comigo o Edival, que dispensa a apresentação, é o supervisor de marketing da Honda, o cara que está sempre aqui nos eventos, comandando com aquela finesse toda, fazendo cada evento mais espetacular que outro. Edival, conta para nós como está sendo essa primeira Copa Brasil de motocross. motocross. A gente está trazendo de volta o glamour, o sucesso, que foi o motocross aqui colado com a Honda. Então está sendo muito gratificante esse evento, muito legal. É um evento diferentemente do que a gente está acostumado na moto velocidade, Edival. Aqui é barro puro, mas a adrenalina não deixa de ser muito grande também, né? Com certeza, não muda nadinha, só muda a categoria do barro para o asfalto. Agora, o que eu queria ressaltar é a presença dessa pessoa aqui com a gente. O homem do asfalto está prestigiando aqui o pessoal do off, né? Vamos levar o pessoal do off lá no autódromo para ver ele também. Eu acho que isso é bacana. A integração é muito legal. Hoje em dia a gente percebe uma equipe Honda cada vez mais fortalecida e a gente está unindo as categorias, é isso que a gente quer. Galera, Honda, motocross, motovelocidade, parcerias e sucesso. A Cláudia, ela é gerente de marketing da Honda. Ela que faz parte de todos esses projetos magníficos aqui que envolvem a equipe do Cachorrão, a equipe do Wellington Valandares e sempre despontando. Cláudia, fala para a gente a expectativa da Primeira Copa Brasil aqui em Indaiatuba. É sensacional, né? Para a gente poder estar mais próximo do público. Está aqui na nossa casa também, né? É uma área que a gente utiliza para fazer test-ride, para receber as autos escolas aqui da cidade de Indaiatuba, dos pilotos aqui de Indaiatuba também. Temos o nosso Museu Fan Club, com toda a nossa história da Honda no Brasil, desde a primeira motocicleta que foi fabricada aqui no Brasil. Então é sensacional poder estar próximo do público e vamos curtir o dia hoje que está maravilhoso. Ontem a gente já teve os treinos também, foi um sucesso. E hoje também, casa cheia. E para nós realmente é um prazer poder organizar esse evento aqui na nossa casa. Pessoal, acompanhando o Cachorrão, curtindo as imagens do Cachorrão, compartilhando seus vídeos e, principal, dia 30 de agosto, Interlagos, Superbike Brasil, equipe Honda com tudo, hein? Vai, 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 vai!